O carro com a 33 curtinha, com excesso, foi botar na balança aqui do posto fiscal aqui de Vitória da Conquista. A balança se arriou, se torou. Uma rodovia sem lei, na verdade, né, pessoal? Todo mundo já sabe, né? Mas quando chega a lei, todo mundo anda direitinho. E de acordo com os bombeiros, o incêndio começou nas lonas de freio da cabine. Olha o carro do bombeiro, sendo arrastado pela água. Olha que doideiro. Agora! Aqui no posto fiscal do Conquista, o cara com chapa. O cara pegou a touro e o cara pegou o carrinho. O cara carregado com chapa. Do Espírito Santo. Sem arroba. Sem arroba aos pneus do cara. O chão afundou da balança. A carreta. Pegou a touro e amassou o outro. Você acredita, José? Eu tiro o caminhão do lado só pra vir filmar. 100 mil quilos. Olha o que foi que o carro índice com o carro era zero. O carro era zero. Fizinho aí, ó. Fizinho aí, ó. Afundou o chão, galera? Afunda a balança pro peso demais. Afunda a balança pro peso demais. Afunda a balança pro peso demais. Traga aí. Mas caia por cima de nós, né? Ó, vocês vão ficar sabendo só da notícia E das fotos O caba com a 33 curtinha Com excesso Foi botar na balança Aqui do posto fiscal aqui de Vitória da Conquista A balança se arriou Se torou Eu cheguei agora aqui pra carimbar nota Se torou Se torou A carreira aqui pra aproveitar pra passar a Federal A balança se torou A carrocinha de trás Aí eu por cima do carro Por cima do carro do fiscal Ficou que nem uma sardinha O carro do fiscal Ficou igual uma sardinha Aí carimbei a nota agora aqui Que eu tava saindo Que eu ia mandar o áudio Eu ia mandar o áudio Aí eu olhei assim pro lado Assim pro lado direito Que a balança fica por trás do posto fiscal Que ele tava a Federal Eu saí da balança com o cu na mão também agora Que tá balançando o posto fiscal Eita greia da gota Aí aproveitei que eles tão lá fazendo a autorença Vou aproveitar pra passar eles né Ia parar no posto São Marcos pra me informar Mas tu é doido Um voo vermelho Vou dar uma 3x3 curtinha O cabal fiscal disse que tava com excesso Tava com 80 mil quilos 80 mil quilos Na nota tinha 70 Mas disse que tinha mais de 80 mil quilos Fora o Fora o A tara do carro né Daí eles chamaram logo em quem A Federal tava lá Na hora que eu ia sair tava lá Agora pro lado tinha uma mulher A Federal Da Federal E a luzinha Vermelha e azul Aproveitar pra passar aqui os guardas logo então Vou ter que me informar pra não Não ficar assustado Bom pessoal Estamos aqui na BR 251 né pessoal Como vocês podem ver aí ó Essa rodovia aqui é uma rodovia Vamos botar Uma rodovia sem lei na verdade né pessoal Todo mundo já sabe Mas quando chega a lei Todo mundo anda direitinho Ninguém truta passa ninguém Olha só que coisa linda Olha só que coisa linda Olha só que coisa linda Quando chega a lei Quando chega a lei Eu falo a lei aqui da terra pessoal Porque tem a lei também do céu né Mas quando chega a lei Quem é a lei? Quem é? Todo mundo anda direitinho Ninguém pega acostamento Ninguém ultrapassa Em faixa contínua Rapaz é uma maravilha Viu pessoal Olha aí Olha aí Olha aí BR 251 Né Acabamos de Passar ali salina Sentindo Montes Claro E tá aí E tá aí Rodovia Polícia Rodoviária Federal Na escolta Eita coisa boa Viu Todo mundo anda direitinho Quero ver ninguém ultrapassar Aí pessoal Como essa rodovia é boa Foi por volta das 8 horas No sentido Vitória E de acordo com os bombeiros O incêndio começou Nas lonas de freio da cabine Os militares resfriaram O tanque carregado de piche E controlaram o fogo A carga não foi comprometida E ninguém ficou ferido Olha o carro do bombeiro Sendo arrastado pela água Olha que doideira Agora Tem não sei quantos metros Dentro da loja Sem nem o que fazer Olha que doideira Olha isso Olha isso Os bombeiros estão ali dentro Ali agarrados E vão fazer o que? De bote? Nadando? Não tem o que fazer Olha Olha o outro carro lá Olha ali Olha Em frente a casa do João Pedro O prefeito é desesperado Esse short vermelho É o prefeito Não para de chorar Estava debaixo da água É uma coisa fora do normal Isso aqui amiga Lá no final É a praça de um morro A praça Aqui é o litro curdo Não sei se você Lembra daquela Plaquinha que tem O relógio do Cicred Cobriu tudo Acabou É rapaziada Aqui já depois da divisa Ali ó Vai vindo Lá pra frente Lá o trelo da Pia K Cê tá doido Olha lá Passando Trêmio tá Tudo agarrado Trem feio Trem feio É tá doido É tá doido Tem feio